Música Vamos ao balão, senhor capitão Espada nas cintas, direitos da mão Vamos ao balão, senhor capitão Espada nas cintas, direitos da mão Música Vamos ao balão, senhor capitão Espada nas cintas, direitos da mão Vamos ao balão, senhor capitão Espada nas cintas, direitos da mão Vamos ao balão, senhor capitão Aplausos 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 Aplausos